Reconhecer pessoas e instituições que com seu trabalho contribuíram para valorizar a cultura do Brasil é a Ordem do Mérito Cultural. A premiação vai ser daqui a pouco no Palácio do Planalto e é pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Ricardo. Muita movimentação aqui no Palácio do Planalto. Quase tudo pronto para a cerimônia da Ordem do Mérito Cultural, que é a maior condecoração da cultura brasileira. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, 32 personalidades entre artistas, iniciativas e instituições devem ser reconhecidas. Entre esses homenageados estão os artistas Rolando Boldrin, Arnaldo Antunes e Daniela Mercury. A escolha desses premiados é feita entre nomes que são indicados por qualquer pessoa. Basta preencher um formulário do Ministério da Cultura, que também fica disponível nos correios. Esses indicados são então avaliados por uma comissão técnica do Ministério da Cultura e depois pelo Conselho da Ordem do Mérito Cultural. Os nomes então são publicados em um decreto presidencial. O homenageado desta vez é o poeta Augusto de Campos, um dos inventores da poesia concreta. E a noite de hoje ainda conta com a apresentação do artista convidado Caetano Veloso. A cerimônia vai poder ser assistida aqui pela TVNBR e também pelo site do Ministério da Cultura. Ricardo Carandina Obrigado Carolina Becker pelas informações.